Essa força foi desilusão amorosa Paixão é coisa perigosa Uma boca errada pode ser pior que droga E essa força, tipo essa que eu te falo Foi por causa de uma vaqueira que me deu todo calado Se o banco me tomar meu paredão, eu ver no meu carro Eu ando a pé, mas não deixo de ouvir meu serra malhão Olha, se a bebida atrapalha a minha saúde, eu mando a saúde Se alguém vier me dar minhas vaquejadas Ela disse, ela quis se morrer Essa força foi desilusão amorosa Paixão é coisa perigosa A boca errada pode ser pior que droga Essa força, tipo essa que eu te falo É por causa de uma vaqueira que me derrubou do cavalo Se o banco me tomar meu paredão, eu ando a pé, mas não deixo de ouvir meu serra malhão Se a bebida atrapalha a minha saúde, eu largo a saúde Se alguém vier me dar minhas vaquejadas, é láximo É láximo É o Tchegui e o Tchegui e o Tchegui e o Tchegui e o Tchegui do Acordeon A cada dia me envolveu ao passar A cada dia me envolveu ao passar A cada dia me envolveu ao passar A cada dia me envolveu ao passar